O Corinthians começou a busca por um técnico, tá? Começou a busca por um técnico após a saída do Cuca e focou em dois nomes e dois grandes nomes, tá? Deixa o likezão aqui, gente, que eu vou trazer alguns detalhes importantes para vocês até chegar no Lucha. O Corinthians foi para cima de Mano Menezes. O Corinthians foi para cima do técnico Tite. Primeiro do Tite, né? O plano A era o Tite, o plano B era o Mano Menezes. Só que chegou num período que o Corinthians negociava com os dois, tanto com o Tite como o Mano Menezes, aguardando, claro, uma resposta positiva dos dois treinadores. O problema é que nenhum deles acabou dando certo. O Corinthians ofereceu dois anos de contrato para o Tite, ofereceu dois anos de contrato para o Mano. O Corinthians ofereceu para o Mano o dobro que ele ganha no Inter hoje, tá? O Mano ganha 500 mil reais por mês lá no Inter. O Corinthians ofereceu para o Mano um contrato até o fim de 2024, um contrato que a gente sabe que é maior do que o que ele ganha lá no Sul, porque o Mano Menezes tem contrato até o fim de 2023 apenas, com o Internacional de Porto Alegre. E o que acontece? O Mano disse não, deu uma resposta ao Corinthians por questões pessoais, aquela coisa toda. É claro que o que o Corinthians passou para mim foram as questões pessoais, não quis vazar exatamente o que era. Eu acredito que para o Corinthians o Mano deve ter falado, mas também no Inter ele tem um trabalho consolidado. O Inter eu acho que é um time que perdeu duas vezes esse ano somente, na temporada 2023. O Corinthians está uma bagunça, acho que tudo isso pesa. ele encerrar também ali, fechar as portas eternamente para o Internacional de Porto Alegre. Enfim, tudo isso que aconteceu. A gente sempre acompanhou na temperatura certa para vocês. Na noite de sexta-feira, o Duírio tentava a todo momento convencer o Mano e não conseguiu. E no sábado, o Corinthians avança nas negociações com o Roger Machado. Para a surpresa de todos, inclusive para esse aqui que vos falo. Após a tentativa de Roger Machado, que foi uma tentativa fácil para a diretoria corintiana, porque ele já aceitou o convite, aceitou os valores, o Corinthians encaminhou. O problema, e eu acho que o problema foi que vazou a informação. Acho que o Roger Machado vai estar muito magoado. Se vazou pelo lado dele, eu acho que ele vai se arrepender para o resto da vida. Porque a gente não sabe que lado vazou, porque o GF foi o primeiro a dar essa informação. Se sou eu, se fosse o meu lado, se eu tivesse dado essa em primeira mão, eu dei Tite Mano em primeira mão, Mano inclusive. Agora, não quero nada que não seja meu. Já o caso do nosso querido Roger Machado, o GF, em primeira mão, confirmei realmente negociação encaminhada para um acerto. E aí a repercussão foi muito negativa nas redes sociais e o técnico Roger Machado acabou sendo preterido. Eu trouxe aí uma exclusiva, para mim, uma grande bomba no pós-jogo, aqui no canal, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Eu trouxe que o Corinthians estava recuando em relação ao Roger Machado por conta da repercussão negativa nas redes sociais. O PVC traz uma informação de que o Corinthians consultou os dirigentes do Palmeiras no Allianz Parque. Isso a Leila está contratando agora para o Corinthians, aí não dá. Vai confiar no inimigo, dormindo com o inimigo, aí não dá. Mas é claro que eu acredito e muito nas informações do PVC que lá no Allianz Parque a diretoria do Palmeiras passou para o Corinthians que o Vanderlei fez um excelente trabalho lá, por que não ficou até hoje, né? E por que foi demitido? E que o Roger Machado, eles não gostaram do vestiário dele, um tepulso. Então isso pesou bastante. A gente está caminhando aí para seis mil simultâneos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E nesse período, até então, até domingo, ontem, até domingo, no último domingo, o Corinthians não havia entrado em contato com o Vanderlei. Mas de maneira alguma, posso te garantir isso por pessoas que eu conversei ligadas ao Vanderlei e por pessoas ligadas ao Corinthians. Hoje pela manhã o contato, marcaram a reunião, foi o Alessandro que iniciou, conversaram, fechou, treinou o time, vai estar no banco de reservas amanhã, porque é claro que amanhã o Corinthians inscreve o Vanderlei rapidamente, não vai ter problema nenhum, ele vai estar no banco de reservas à noite e salva a pátria do Corinthians passar uma vergonha de acontecer aquilo que a diretoria não queria de maneira alguma, né? Colocar o Lázaro no banco de reservas para não ser exposto ao ridículo, porque demitiu o treinador, voltou ele para o cargo, de repente ele aparece no banco e o Corinthians não queria isso de maneira alguma. Então o Vanderlei vem para salvar nesse sentido, era o treinador que tinha já para sumir rápido. Ele vem sozinho, já vou trazer uma informação para vocês aqui, ele chegou sozinho, mas não vai parar por aí, tá? O Corinthians quis bater um papo, quis fechar rápido com o Vanderlei hoje, para ele já estar em campo amanhã e para ele dar o treino hoje e já estar no banco de reservas amanhã, tá bom? O Vanderlei chegou rapidamente e já deu treino. Foi por isso que foi fechado sem uma outra comissão técnica, né? Então o que acontece? Uma fonte me passou que por enquanto, abre aspas, por enquanto ele vem sozinho. Quero lembrar vocês que o auxiliar dele de confiança hoje, que é Maurício Copertinho, está... Deixa eu confirmar com uma fonte aqui. O Maurício Copertinho está terminando o trabalho dele nos Emirados Árabes, né? O contrato dele vence agora e ele está partindo para férias, claro, né? Que se o Vanderlei o chamar, ele vai vir rapidamente. Não sei se o Vanderlei está esperando ele encerrar o contrato lá, porque o Maurício Copertinho não poderia assinar um contrato com o Corinthians sem ter terminado o contrato nos Emirados Árabes. Então, essa é uma informação que eu estou dando para vocês, eu acho que é até exclusiva para mais de 6 mil corintianos. Por quê? Porque o Vanderlei pode, sim, trazer auxiliares. A coisa tem que ser feita muito rápida para o Vanderlei chegar e assumir, tá? Mas pode ser feita, sim, mas existe a possibilidade do Vanderlei chegar com uma comissão técnica. E eu, sinceramente, espero que ele venha com o Antônio Mello, tá? Que é um grande preparador físico, que eu conheço, sempre fez um excelente trabalho, e o Corinthians vai muito mal das pernas, né? Sob os trabalhos de Jason Stam, Flávio Oliveira, tá bom? Então, espero que o Antônio Mello venha, se o Copertino vier também é competente, e vai se formando a comissão técnica do técnico Vanderlei do Xemburgo, com os competentes que o Corinthians já tem lá também, na sua comissão técnica, tá? Agora, minha opinião sobre Vanderlei do Xemburgo. Se vier o Vanderlei, que quando chegou no Corinthians, na sua primeira passagem, acho que foi em 97, barrou, não sei se ele chegou ainda no final de 97, acho que foi, e barrou Ronaldo Giovanelli, enfim, aquele que barrou também Fábio Costa no Santos, aquele que barra os medalhões que estão fora de forma, aquele que barra medalhões que estão desinteressados, aquele que conhece o futebol, maravilha! É isso que o Corinthians precisa realmente, que esses medalhões sejam barrados, tá certo? Agora, se vier um Vanderlei ultrapassado de uma diretoria que olhou pra trás e tá mantendo simplesmente o seu padrão, de que contratou olhando pra trás, porque eu tava falando, vai buscar um lateral esquerdo? Vou olhar pra 2012. Vai buscar um zagueiro? Eu olho pra 2015. Vai buscar um ponta? Eu olho pra 2017. Buscou o zagueiro em 2015. Gil, buscou em 2017 o ponta. Romero, né? Vai buscar, enfim, vai buscar muitos jogadores lá atrás. Mas no passado, talvez possa ser também uma diretoria que tá mantendo o seu padrão. Vou buscar um treinador? Vou buscar o de 2001. Vou buscar o de 98. Agora, que o Vanderlei conhece o futebol, conhece. Precisamos saber se ele, enfim, estudou mais, porque a soberba precede a queda. A diretoria do Corinthians faz uma gestão soberba que não ouve ninguém. Eles acham que entendem muito e não entendem nada. E o Vanderlei, eu acho, que se perdeu muito na carreira por isso. Porque o futebol, hoje, ele é velocidade. O Vanderlei se destacou no toque de bola. Ele não acompanhou o ritmo. E ele nunca quis admitir que as coisas mudaram. Ele vai dar aquela entrevista naquela volta dele emblemática ao esporte, ao esporte Recife. Ele fala que foi tudo ele que inventou. Ele que inventou o futebol. Então, se o Vanderlei voltar com essa arrogância tática, aí o Coringão, meu amigo, tá perdido. Porque espero que ele tenha se atualizado, visto que o futebol hoje é muito físico, é muito vertical. E aí nós vamos ter um grande técnico, tá? Enfim. Agora, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. O Vanderlei só veio com uma quarta opção e sem convicção nenhuma. Posso garantir para vocês, com fontes que eu tenho lá dentro, o Corinthians está contratando o Vanderlei Luxemburgo sem convicção nenhuma do que fez. De uma diretoria que começou lá tomando um não de última hora do Renato Gaúcho com a minuta de contrato pronta. Depois tomou um não do Diego Aguirre. Depois traz o Silvinho, arrogantemente banca o Silvinho para uma pré-temporada, mantém o Silvinho, demite o Silvinho. Depois traz o Vitor Pereira, age de maneira inocente com o Vitor Pereira. Extremamente inocente para quem está no futebol há algum tempo. Extremamente inocente. Se perde na questão do Vitor Pereira na amizade. E aí, meus amigos, o Corinthians foi traído e vem com um erro fatal. Depois vem com o Fernando Lázaro e o erro, uma arrogância tão grande. que depois Deus deu uma segunda chance, vou dizer assim, para o Corinthians. Depois da eliminação constituando, 26 dias para trabalhar. E eles bancaram o Lázaro de novo. Porque são arrogantes, são soberbos. E o Corinthians hoje ficou perdido. O Corinthians tinha todos os técnicos do mundo para contratar em novembro e dezembro. Não estou dizendo que o Vanderlei vai dar ruim. E não sou contra a contratação do Vanderlei, tá? Não sou contra. Só estou dizendo que hoje é uma incógnita. Eu não sei o que virá pela frente. Eu não sei que o Vanderlei do Xemburgo virá. Então, eu não sou contra, não sou a favor. Estou em cima do muro. Fazer o quê? Culpa da diretoria. Porque tinha todos os treinadores para contratar em novembro e dezembro. E acabou fazendo isso, né? Deu uma arrogância tremenda. Deu duas pré-temporadas para um estudante. Fernando Lázaro assumiu o time. E todo mundo sabia que não tinha condições. E eu, graças a Deus... Vai pegar os prints aí dos grandes apresentadores, dos comentaristas. Eu gostei do Lázaro. Eu gostei do Romero. Pega os prints. Graças a Deus, aqui não. Eu sempre falei o que eu penso. E acho que a gente entende um pouquinho. Não daria certo o Fernando Lázaro. É só olhar o elenco do Corinthians. É só olhar o perfil do rapaz. Como não daria certo o Danilo também. Tá certo? Já estou adiantando aqui para vocês. E aí o Corinthians faz essa pataquada toda. E fecha com o Vanderlei sem convicção nenhuma. E aí o Corinthians faz essa pataquada toda.